Você olha no relógio, vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Contos de Sonho Então pessoal, hoje eu vou estar falando pra vocês o significado relacionado de sonhar com a Bíblia Se por algum motivo você sonhou com a Bíblia É só uma mensagem muito importante que está sendo passada para você Se você sonhou com a Bíblia, significa que você precisa estudar mais o seu lado espiritual Você precisa praticar mais atos de generosidade, entendeu? E o sonho com a Bíblia, no geral, é um pedido do seu subconsciente Para você se dedicar mais às questões espirituais Esse sonho representa uma necessidade maior de ligar mais a Deus Fazendo a sua fé crescer e se tornar ainda mais poderosa E assim, obter apoio do Divino diante dos seus problemas cotidianos Muitas pessoas passam por alguma situação difícil E acabam sonhando com a Bíblia Que significa que você vai passar por uma fase de superação Que você vai estar superando o seu problema O sonho com a Bíblia é uma coisa muito maravilhosa Significa que Deus está abrindo as portas Você está abrindo os seus caminhos Para você ter uma nova oportunidade de vencer naquilo que estava te atrasando Você pode estar passando por um momento que nada dava certo para você E você acaba sonhando com a Bíblia Significa que você tem que procurar mais as coisas de Deus Também é bom, recomendado você ler a Bíblia Para que Deus abra as portas para você Para que você tenha oportunidade de conquistar o impossível No modo de falar E um sonho com a Bíblia Mostra para você que precisa estudar mais o seu lado espiritual E também sempre procurar as coisas de Deus Tem muitas pessoas que têm a vida ruim Mas também se esquecem de Deus Aí não tem como reclamar com Deus Se você esqueceu que Deus existe Então não tem como você reclamar com Ele E quando você sonha com a Bíblia Deus está te dando uma oportunidade De você procurar a Deus E ter a sua vida melhorada Então eu vou estar falando algum significado básico Por acaso você sonhar Que estar lendo uma Bíblia Significa que você vai estar passando por algum problema Num ambiente familiar Mas se já no sonho você ver outra pessoa lendo a Bíblia Significa que você vai passar por uma fase muito feliz Com seus amigos, com sua família E também o sonho pode significar mudança de posição social Alguma reconciliação em algum relacionamento Ou também num progresso espiritual Então pessoal, só dizendo O sonho com a Bíblia É uma mensagem do seu subconsciente Pedindo para você voltar para Deus Se por acaso você está meio perdido Meio distante Deus está pedindo para você voltar para Ele É uma vida espiritual muito forte sonhar com a Bíblia Entendeu? E eu acho muito bom O sonho com a Bíblia Significa que Deus está te dando uma oportunidade De voltar para Ele A gente tem que procurar voltar para Deus Antes que seja tarde demais E esse sonho é maravilhoso Então pessoal, esse aqui é um pequeno significado de sonhar com a Bíblia Se você já sonhou com a Bíblia Deixa eu também falar outro significado Por acaso sonhar com a Bíblia queimada É a situação de que você está praticando muitas coisas ruins na sua vida Se você sonhou com a Bíblia queimada É bom você tomar cuidado com as suas escolhas que você anda fazendo Que as suas escolhas são muito ruins E isso pode causar grande consequência ruim na sua vida Geralmente o sonho com a Bíblia queimada Pode ser que você está se afastando de Deus completamente Muitas pessoas que se afastam de Deus Tem pessoas que eu já vi Que eu já vi gente queimando a Bíblia por falta de fé Ele pega a Bíblia lá e mete fogo Entendeu? Porém eu vi vários desastres acontecendo na vida dessa pessoa Entendeu? Só que hoje essa pessoa está arrependendo A fala, minha vida foi uma desgraça Depois que eu fiz isso Eu queimei a Bíblia Passei sangue na Bíblia Queimei Fica como um gesto de... Como se fosse uma magumbaria Praticamente não é a pessoa fazer isso Por acaso você sonhar com a Bíblia ruim É... Desculpa Sonhar com a Bíblia queimada, né? É um sonho muito ruim Principalmente se você sonhar que ela está com sangue Entendeu? Se você sonhar com a Bíblia que está com sangue Você está condenando a sua alma Em alguma coisa Então é bom você tomar muito cuidado O sonho com a Bíblia é maravilhoso Porém vai depender da situação Como você teve esse sonho também Então pessoal Por hoje O significado de sonhar com a Bíblia Espero que você tenha curtido esse vídeo Se puder pode deixar seus comentários E até o próximo vídeo, pessoal Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri